Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você está aterrissando agora aqui no meu canal, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você tiver uma pergunta interessante sobre saúde, qualidade de vida, empoderamento pessoal, física quântica, neurociência, epigenética, espiritualidade e autocura, então deixa aí que será um prazer responder para você, tá? Aproveita e dá um passeio aí no meu canal. Nós temos aí mais de 600 vídeos com conteúdos especiais para você. Vamos para a pergunta de hoje, que é uma pergunta do Janduí Coutinho. A pergunta é um tema muito recorrente e eu vou trazer aqui mais uma vez. É como ajudar alguém com depressão? Algum tipo de ferramenta? Olha, Janduí, o que acontece hoje é que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão é considerada a doença do século, ou seja, é a doença que tem mais cristãos. crescido nos últimos anos e o Brasil é o segundo lugar do mundo e o primeiro da América Latina em depressão, perdendo para os Estados Unidos, uma diferença muito pequena. Então a depressão é uma doença da alma, é uma doença da mente, uma doença que está associada à relação que a pessoa tem consigo mesma. Então no momento que você passa por alguma experiência negativa do passado, então essa experiência negativa pode ser uma decepção, pode ser uma perda de um ente querido, pode ser o rompimento de um relacionamento, pode ser um acidente, pode ser uma doença grave, enfim, isso provoca uma marca, provoca uma memória, provoca uma memória a nível neural, através das conexões neurais, ou seja, as conexões das suas células nervosas que armazenam essa informação e através de memória celular. Então todo momento que a gente tem alguma experiência negativa, na verdade todas as experiências que a gente tem, elas promovem registros. A diferença é que as experiências negativas, o cérebro, pelos conhecimentos atuais da neurociência, ele dá uma atenção maior às experiências negativas. Porque as experiências negativas, elas têm algo que está associado à questão da sobrevivência. As experiências negativas, elas nos ameaçam, elas nos tiram de uma situação de conforto e de prazer. Então elas trazem uma situação de desprazer. E aí o que acontece? Tem uma região do nosso cérebro, chamada de amígdala cerebela, que ela, depois que você tem uma experiência e você começa a lembrar daquela experiência, você volta àquela experiência, você fica com medo de que aquilo se repita. Então toda vez que você lembra e você traz um medo, você sai de casa, está com medo de ser assaltado, de ser assaltado, está com medo do perigo, está sempre vendo notícias ruins. Então eu recomendo sempre às pessoas a procurarem desligar a televisão ou mudar de canal, não fica ouvindo notícias ruins. Porque todas essas programações negativas, você não tem ideia de como isso gera uma programação subconsciente. Então você está ouvindo muita notícia ruim, está ouvindo muito falar de problemas, de crise o tempo todo. Chega no trabalho, está as pessoas falando, chega com a família, está as pessoas falando, está na mesa, está as pessoas conversando sobre isso. Então o que acontece? Você vai programando o seu subconsciente e sua amígdala cerebelar, ela vai ficando ali naquele estado, digamos assim, de uma negatividade perene. Então as pessoas depressivas, elas estão muito nesse ambiente de desempoderamento. Elas estão exatamente nesse ambiente onde elas estão convidando o corpo a se deprimir, ou seja, ela deprime o sistema imunológico, porque há uma queda do sistema imune, uma pessoa depressiva que está com a cabeça no passado, sempre ali remoendo experiências negativas, ela fragiliza o seu sistema imunológico, ela convida os hormônios do estresse a operar continuamente e ela termina que todos os sistemas ficam desassistidos. Por isso que a pessoa depressiva, ela termina trazendo outras doenças conjuntamente. Se ela está muito amargurada, ela termina trazendo diabetes, ela está muito ressentida, ela traz, é comum as pessoas terem doenças mais graves, como o câncer, que é como se a vida estivesse dizendo, olha, nesse caminho aí você vai, ou seja, você está criando uma situação, digamos assim, de desarmonia para o seu corpo e o seu corpo vai responder, vai denunciar, vai denunciar esse estado. Então a depressão é como se fosse um aviso de que, é como se você, o corpo entrou num colapso, entrou numa região de sombra, uma região sombria, onde você está precisando de colocar luz, onde você está precisando de contato com a natureza, onde você está precisando de sol, onde você está precisando de buscar também tratamentos naturais, porque esses antidepressivos do mercado, eles geram muito problema de dependência química, eles estragam seus receptores celulares e eles não vão na causa. Então a depressão, por outro lado, eu conheço pessoas que saem de depressões agudas, inclusive alunos, alunas minhas, que elas, quando elas compreendem a depressão como uma oportunidade, a vida está encurralando ela naquele olhar sombrio, está botando você ali, encurralando para que você acorde. Então quando essas pessoas, elas acordam e percebem essa oportunidade, saem da negatividade, buscam olhar para as causas e buscam exatamente compreender que a vida está potencializando algo, algo melhor para elas, então a vida toma um novo brilho. Então eu recomendo a você, se você estiver passando por algum processo depressivo, que procure olhar para a oportunidade, que procure olhar para a causa, investigue a causa. E aí você tem alguns, tem técnicas também hoje, técnicas naturais, que é o que eu trabalho com as práticas integrativas, as práticas quânticas de saúde. Então você tem o Teta Healing, por exemplo, a minha esposa Jean trabalha com Teta Healing, que é uma técnica que ajuda você a ir no subconsciente e ir de encontro às causas da sua dor. Você tem o FT, que é outra técnica que eu trabalho também, aprendi com o meu amigo André Lima, que é um expert em FT, você tem a meditação, que é um antidepressivo natural, você tem a respiração, respirar melhor, tomar banho de sol, contato com a natureza, ouvir uma boa música, relaxar, dar gargalhada, ou seja, fazer coisas boas, viajar. Então você precisa mudar o cenário interior. E para mudar o cenário interior você precisa conviver também com pessoas mais positivas, assistir programas de coisas, dar gargalhadas, assistir filmes de coisas positivas, ouvir. histórias boas, histórias positivas, ler biografias de pessoas que superaram muitos problemas, problemas de saúde, problemas, enfim, superaram grandes desafios. Então você precisa se conectar a quem está encontrando soluções. Tomar medicamento não é o caminho, isso não há dúvida. Tomar medicamento químico não é o caminho porque não tem como você sair de uma depressão botando mais toxina no seu corpo sem olhar. Você tem que olhar, aproveita a oportunidade. Então a recomendação é aproveitar a oportunidade e transforma o momento de depressão, o momento de tristeza, o momento de perda, o momento de luto, numa possibilidade de transmutação, uma possibilidade de evolução. Então na verdade todas as doenças é o nosso corpo na sua sabedoria sinalizando para a gente essa possibilidade, esse momento da gente evoluir e se transformar em uma pessoa melhor. Então aproveite, como eu costumo dizer, na medicina do futuro a gente vai dizer quanto maior o problema, maior a oportunidade de solução, maior a oportunidade da gente evoluir. Então se você está passando por algum problema de depressão, eu digo aproveite, aproveite e evalua, aproveite e cresça, aproveite e se transforma, aproveite e olhe para você, aproveite e transforme-se em uma pessoa melhor. Assim você vai oportunizar que a depressão seja uma oportunidade de você se transformar em uma pessoa melhor e aprender e depois contar a sua história. Quem sabe se você estiver passando por algum problema como esse, quem sabe no futuro você possa contar para a gente aí a sua superação a partir da sua decisão de olhar para você com novos olhos e olhar para a oportunidade que a doença, que é uma depressão, possa estar possibilitando. Deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo, será um prazer responder a sua pergunta, quem sabe na próxima edição da TV Saúde Quantum. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!